Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, como vocês perguntaram pra mim lá no outro vídeo, né gente, do vídeo dos alhos, se você não viu lá, ó, muita gente não clicou nesse vídeo aqui e perdeu, né? Perdeu não, se você quiser, você corre lá e assiste que tá salvo aí no canal, né? Mas o pessoal não gostou, não clicou, não quis saber de fazer alho nenhum. Mas tá aqui, gente, ó, eu tô amando o meu alho e vocês vão ver que lindo que vai ficar na minha cozinha. Como eu falei, a gente ia utilizar esses alhinhos aqui pra fazer vários trabalhos aqui no canal. Então, hoje chegou o dia de fazer um enfeite, né? Eu peguei aqui uma corda, gente, comprei essa corda, é super baratinho naquelas lojas de depósito, ó. Então, aqui ela tem 75 centímetros de comprimento. Eu vou dobrar ela aqui no meio. Se você quiser fazer o seu enfeite maior, é só você fazer também, ou quiser fazer menor. Eu vou ver, caso eu achar que fica grande, eu vou cortar um pedaço. Aqui eu vou dar um jeitinho, pessoal, de amarrar ela aqui, ó. Eu peguei uma linha forte, né? Essa linha aqui é um cordão encerado. Pronto, gente, amarrei aqui. Eu já vou deixar um nozinho aqui, ó, na parte de cima aqui da corda. Pra poder passar uma cola quente e aí evita de soltar esse nó. Eu vou começar aqui com uma fita de... Gente, eu não sei como que chama essa fita aqui, tá? Porque se eu falar juta pra vocês, pode ser que seja essa daqui, né, ó. Mas ela desfia, vocês estão vendo? Também comprei ela como fita também. Mas a intenção é deixar o mais rústico, né? O mais cara de fazendinha aqui possível. Eu vou fazer um laço. Gente, você pode fazer o laço assim. Conforme a gente vai fazer o laço, né, eu amarrei e ficou esse negócio aqui, ó, né? Essa... E eu não gostei, gente, tá? Eu só... O que que eu fiz? Eu fiz o movimento do laço, só que eu amarrei no meio. Em vez de fazer esse nó aqui comum, tá bom? Que eu não achei legal esse nó. Ó, então, eu vou colar aqui pra começar a ter a base do meu enfeite. Agora, gente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou torcer... Aqui. Ó, gente, ficou torcido assim. Eu vou pegar aqui o próprio fio da fita que tá aqui, ó, da juta. E eu vou amarrar aqui pra... Aqui embaixo, gente, eu vou amarrar... Pra ajudar a não soltar isso aqui. Mas eu já vou começar colocando aqui os alhos e assim eu vou me direcionando mais ou menos o que que eu vou fazer, gente. Eu tô um pouco perdida aqui ainda, sem saber o que que eu vou colar, ó. Eu vou começar a colar aqui esses alhos um no outro. Gente, peguei um tecido xadrez e também peguei umas folhinhas artificial que eu tinha aqui, ó. Eu despenquei lá o meu galho, ó. Peguei assim um galinho. Esses galhinhos são fáceis de você achar, ó. E as folhas também, né? Aí eu pego, ó, vou fazer a colagem aqui. No meio desse laço. E eu quero colar esse galhinho aqui no meio, gente. Eu vou aproveitar aqui com a tesoura, ó. E eu vou segurar porque ela tá querendo queimar o meu dedo. Agora, pra ajudar a fixar melhor, eu vou colocar o laço por cima aqui, gente, ó. Por isso que o laço vai vir por cima, pra ajudar a segurar melhor o matinho. Bom, gente, então a colagem foi assim dos alhos. Dois, um, dois, um, certo? Agora, aqui embaixo, eu cortei com a faca, né, serrando. Porque é difícil cortar com a tesoura. E agora aqui, gente, eu tô soltando pra tentar fazer aqui um acabamento mais bonito, tá? Pra não deixar a corda assim, tão grossa aqui embaixo. Eu vou desfiar isso aqui. Bom, pessoal, eu tô inventando moda, ó. Tô colocando vários raminhos aqui no meio do alho. Não sei ainda se eu vou deixar ou não. Vou pegar essa bolinha vermelha que eu tinha aqui, ó. É uma coisa de Natal, né? Mas aqui, agora ela virou uma pimenta aqui. Vou pegar, eu acho, que esse raminho aqui de forziquinhas amarelinhas. E vou tentar colocar aqui também. Gente, acabei de gravar o vídeo aqui pra vocês agora. E eu vou filmar aqui, gente, rapidinho. Não vou passar batom nem nada, ó. Por isso que eu passo batom. Minha boca tá parecendo um fantasminha. Gente, olha só como que ficou aqui, ó. Perto de mim, vocês vão ter uma noção mais ou menos como ficou. Gente, olha que lindo que ficou. Gente, eu nunca gostei desse enfeite, pra falar a verdade, viu? Até minha avó tinha lá na cozinha dela, muitos anos atrás. Eu lembro que ela tinha um desse, assim, bem comprido. Com muitos alhos, né? Ficava lá na cozinha. Então, gente, ficou assim o enfeite. Olha só, eu quis colocar uns galhinhos, né? Verdinho aqui no meio do alho, gente. Mas é opção sua, se você quiser colocar, né? Eu gostei assim, porque eu achei que ficou mais... Deu mais alegria, mais vida, né? Vai ficar mais colorido lá na cozinha. Então, gente, olha só. Eu gostei, viu? Esse aqui eu vou colocar lá na minha cozinha, pra enfeitar, pra decorar. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E eu vejo você aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Ah, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. Pode deixar um coraçãozinho pra mim, que eu já fico muito feliz, né? Fala aí, Laís. Tchau, pessoal. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!